Eu iria mais além, se pudesse Meu limite é aqui Infelizmente, deixo a vida decidir O que devo fazer? Abriria a mão de tudo, se você fizesse O mesmo por mim não deixaria você Talvez Deus tenha um plano pra mim Bem maior que sonhei Só do tempo ao tempo deve estar Escrita em algum lugar As coisas nunca são como a gente quer Eu sei que só tem coragem Quem tem medo? Deixo a vida decidir O que devo fazer? Abriria a mão de tudo, se você fizesse O mesmo por mim não deixaria você Talvez Deus tenha um plano pra mim Bem maior que sonhei Só do tempo ao tempo deve estar Escrito em algum lugar Escrito em algum lugar Mas pra tentar terminar o que começou Dizer o que não disse Sem medo Sem medo Iria mais além Se você fizesse Se você fizesse Se você fizesse O mesmo por mim Não deixaria Não deixaria Não deixaria você Talvez Talvez Deus tenha um plano pra mim Bem maior Bem maior que sonhei Só do tempo ao tempo deve estar Espirito em algum lugar Espirito em algum lugar Espirito em algum lugar Espirito em algum lugar Boa noite Tom qualga Vamos aproveitar Vamos ver Vamos ver Vamos ver trouver oth très Vamos ver Vamos ver Vamos ver Obrigado.